Olá, estamos começando mais um Conexões pela TV Campus. Eu sou o professor Flavie Ferreira Lisboa Filho e apresento os programas ligados à temática de cultura e comunicação. Hoje vamos falar sobre livro, literatura infantil e representatividade. Temos como convidada a escritora e doutoranda Maria Rita Pi. Muito bem-vindo, Maria Rita, ao nosso programa, a estreia do Conexões, Cultura e Comunicação. O prazer é todo meu, fico muito satisfeita de estar aqui falando um pouquinho do que eu escrevi, que é muito pouco, né? Eu sou uma aprendiz feiticeira, tenho poucos livros publicados, tenho alguns livros já preparados, mas as questões financeiras e outros compromissos meus, né? Eu optei para voltar para a academia, me preparar melhor até para escrever. Eu estou aqui, eu voltei para a universidade por causa dos livros, né? Para conhecer melhor a temática da cultura, da etnicidade, do racismo, né? Foi esse o meu objetivo. Estou muito feliz, né? Que bom! Maria Rita já foi patrona da nossa Feira do Livro Infantil de Santa Maria. E ela fala que são poucos livros, mas não são tão poucos assim, né, Maria Rita? Eu fiz um levantamento e pelo levantamento são aí em torno de oito obras dirigidas ao público infantil. É, oito obras eu comecei em 2003, né? Tem pessoas, eu tenho colegas, companheiros escritores que lançam dois livros por ano, né? Mas eu não estou muito preocupada com a questão de número, numérica, né? Eu também acho que livro não é mercadoria, né? Nós temos que preservar a qualidade e eu sou, eu acho que eu não sou bem uma escritora, né? Eu acho que eu sou muito mais uma pessoa que tem um compromisso político com a inclusão social. Então, quando eu comecei a escrever, foi pensando contribuir para a diminuição das desigualdades sociais, do racismo, né? Para falar da inclusão, para contribuir com as minhas colegas professoras. Porque eu trabalhei 30 anos e eu sei que aqui é uma sala de aula, eu sei que aqui é estar dentro de uma escola, eu sei que aqui é o professor não saber o que responder para uma criança numa situação. Exatamente, acho que nesta linha, Maria Rita, uma das coisas que eu queria até saber, depois de ler as tuas histórias, era de onde saiu essa motivação para essa escrita. Eu acho que tu estás trazendo isso muito bem, né? Que é da tua própria trajetória como professora, mas também antenada nessas questões sociais e políticas e econômicas que refletem, um cenário de desigualdade muito grande na nossa sociedade brasileira. Eu sonhava ser escritora. Ah, eu sonhava ser uma grande escritora. Eu pensava assim, ah, eu vou ser uma Érica Veríssima. E aí eu ia para o computador, começava a escrever, assim, umas porcarias. Apagava, deleitava tudo, desistia. Aí eu desisti de ser escritora. Não, não é por aí, eu não tinha noção, né? Até que o meu netinho, quando tinha quatro aninhos. Isso há 16 anos atrás. Então hoje já é um rapaz com 20 anos, Maria Rita. É, ele chegou da escola, era dezembro, início do mês, lembro como se fosse hoje, dia 4 de dezembro, porque eu tinha dinheiro. Naquela época a gente só tinha dinheiro na primeira semana do pagamento. Agora piorou, agora piorou tanto que nem na primeira semana a gente recebeu. E aí ele chegou chorando, muito triste, porque o coleguinha dele havia o chamado de negro. E aí a mãe dele conversou com ele, tudo, acarinhou. E dali a pouco ele pediu leite, só que ele não tomava leite. Aí a mãe me chamou. Disse, mãe, Val, vem cá, dá um jeito aqui no Júnior. Aí eu fui, fui até eles, aí que eu fui saber o que tinha acontecido. Aí ele conta a história, né? Ele estava magoado e eu me choquei muito, porque eu como uma pessoa militante do movimento negro, não me dei conta que eu estava com uma criança dentro de casa e que eu deveria ter conversado alguma coisa com ele sobre a questão racial. Das diferenças. Das diferenças, né? Porque, claro, em casa todos nós somos iguais, todos nós somos negros. É quando ele sai de casa pra escola que ele vai encontrar o outro diferente. E ele estava magoado, estava triste. Aí então eu começo a conversar, conversar que nós éramos negros, conversar que os nossos antepassados, falei do avô, falei do bisavô, falei da África. Da África, zumbi de Palmares. Aí a gente contou toda aquela história, eu já gosto de localizar no mapa, botos mapa, foi aqui, veio de navio, sofreu, mas a gente trabalhou, se sofreu, se sofreu, se sofreu, né? Resistiu, estamos aqui. A gente enriqueceu essa gente que está aí, essas grandes fortunas fomos nós, foi o nosso povo fez, foi o nosso trabalho. Aí depois, aí falei de zumbi, falei de João Cândido. Aí quando vai encerrar o assunto, eu dizia assim, viva zumbi! E eu fazia ele dizer, viva zumbi, viva João Cândido, viva vovó! E ele ria, ria. Resolveu, né? Mudou. No outro dia, aí que eu, por causa da história do dinheiro, no outro dia eu saí com ele pra procurar um livrinho. Eu disse, a avó vai buscar uns livros livros com crianças negras. Eu disse pensando que já houvesse algum livro, porque eu sabia que até o tempo que eu trabalhava não tinha. Aí fui primeiro na Livraria da Mente, não encontrei nada. Fui na Sesma, nada. Aí voltei, tinha um outro poster livro ali pela Bozano, nada. Eu disse pro Celso, Celso da Livraria da Mente, vou escrever um livro pro meu neto. E escrevi porque naquela época havia um projeto do Governo do Estado, na oitava CRE, coordenado pela professora Vera Valmerat. E eu, a minha irmã, tinha um grupo de professoras voluntárias que nós trabalhávamos nesse projeto, que era o Negro da Educação. E nós atendíamos toda a região da oitava Coordenadoria da Educação. Naquela época era delegacia. que chamava, agora é a coordenadoria. E aí nós ouvíamos muitas histórias, a gente ouvia as histórias. E eu escrevi, digitei tudo, deixei o espaço pra desenhar. E aí eu já resolvi escrever outras historinhas que eu ia ouvindo, que as professoras contavam. Iam contando do seu cotidiano, do seu cotidiano, do dia a dia em sala de aula. A menina estava na roda, ninguém quis dar a mão porque a menina era negra. Então, aí eu fui escrever. E aí foi estudando por conta desse, como os preconceitos estão institucionalizados, né? Exato. Desde a educação básica. E, às vezes, sem a percepção do professor. Claro. E nós, naquele período, nós tínhamos umas reuniões sistemáticas lá no Museu 13 de Maio. Nós tínhamos um grupo de professores, em torno de nove, dez professores, que a gente se reunia ali. Não sei se era de três em três semanas. Tinha uma certa periodicidade. E aí eu levo, eu levei três historinhas depois que encerrou a reunião, que nós tratamos a pauta que tinha que ser tratada. Era um professor de diferentes linhas ideológicas. Mas o tema, a temática era racismo, né? Aí eu mostrei para os colegas. Aí, na época, a Jamaica disse, não, tu vai publicar. Aí a Giane Escobar, Vargas Escobar também disse, não. E aí saiu o meu primeiro livrinho, que foi esse aqui, né? Os Problemas de Júnior. Os Problemas de Júnior. É, ele ficou um amorzinho, né? Depois, querido, bonitinho, depois que eu fui ver, né? Eu não enxergo, não enxergo. A letra não enxergo, sabe? Mas foi o primeiro livrinho. Certo. E isso foram mil exemplares. Mil exemplares. Mil exemplares. Acho que mil exemplares, né? Aí depois saiu a segunda edição, essa aqui já é a terceira. Essa historinha é o tipo da historinha que deu certo, é uma historinha que cabe para crianças pequenas, assim como adultos. A vovó Ada, então, era a vovó Maria Rita, na verdade. Era a Maria Rita, é. Na realidade, a gente retrata a nossa família, né? E ele se leva assim, por quê? Por que desconsiderar a criança por ser negra? Essas coisas que acontecem no cotidiano de toda nossa criança negra. Exatamente. Toda nossa criança passa por isso. Porque aquilo que acontece na escola é também reflexo daquilo que acontece na sociedade, né? Sim. Então, se a escola não está preparada para lidar com isso, não encontra um material didático que possa trabalhar as diferenças de uma maneira respeitosa, dificilmente a gente vai conseguir mudar esse padrão de comportamento que existe na sociedade, né? A gente sabe que os problemas estão para além ainda do racismo, que é gravíssimo, mas nós vamos ter problemas que são de gênero também, né? E problemas de classe social... Sim, agora a diversidade só vem se acentuando essas dificuldades, ainda nós lidarmos com a diversidade só vem se acentuando, né? Então, eu comecei nessa linha, depois, logo, acho que no mesmo ano, ao final do ano, eu já lancei o segundo livro, e saíram essas histórias que foram batizadas Histórias da Vó Preta, né? Saiu essa primeira coleção. Eu acho que nós poderíamos aproveitar até para passar uns dados aqui para os nossos telespectadores, né? Daquilo que acontece na literatura também. A nossa literatura, hoje, ela é muito excludente. Um estudo da professora Regina Dalla Castanhe, da Universidade de Brasília, né? Apontou aí que nós temos uma baixa representatividade de personagens, de protagonistas nessas histórias, que sejam mulheres, uma baixa representatividade de personagens não brancos, né? Então, é muito focado ainda na figura masculina e branca dentro das histórias. É um homem, é branco, é hétero, é de classe média alta, né? E o pior é que ele reforça o estigma que nós negros temos. A literatura, ela vem reforçando, né? As mulheres não aparecem. Então, de mil duzentos e poucas personagens, trinta e duas são mulheres. E dessas trinta e duas mulheres, uma tem voz, uma é narradora, né? Duas são protagonistas. As demais personagens desempenham papéis considerados excludentes. São empregadas domésticas. Certo, papéis secundários ali dentro de uma trama narrativa. São profissionais de sexo, né? São bandidas, são traficantes. Então, sutilmente, a literatura, ela vem legitimar as nossas desigualdades. Exato. Reforçando os estigmas sociais que existem sobre determinados grupos. Isso que nós precisamos cuidar. E nós temos muitos escritores negros. E agora, me ocorreu a figura da Carolina Maria de Jesus, né? Uma catadora que vende, que escreve Quarto de Despejo, que vende cem mil exemplares, que tem um livro traduzido em treze idiomas, que é uma pessoa ainda desconhecida no meio acadêmico, né? Nacional. Exatamente. Então, isso é muito grave. Não tem uma cobertura nem da mídia hegemônica aí pra falar desse assunto. Infelizmente, a nossa sociedade, ela é racista. Isso não vem à tona, né? Fica muito restrito a um determinado grupo. Exato. O papo tá muito bom, né, Maria Rita? Mas nós vamos chamar agora um pequeno intervalo e logo retornamos com conexões, cultura e comunicação com a nossa convidada, Maria Rita Pi. O menino e o livro. O menino pobrezinho vai à escola estudar, vai com medo e inseguro, não sabe se irá ficar. A professora sensível oferece-lhe livros, livros, ilustrados, coloridos, movimentados, vividos, de papel e de tecido. E o menino pobrezinho volta um dia, outro dia, outro dia, quer ver os livros bonitos. Aprende a ler o sabido. E os livros venceram. Convenceram-no a ficar. É um poema muito bonito esse. Faz parte da obra Poemas para Brincar. Este poema escrito pela Maria Rita. Neste livro nós temos outras duas poetisas que participam, né? Uma delas é a sua irmã, a Maria das Graças, e outra a Amélia Morcelli. Além deste livro Poemas para Brincar, a Maria Rita ainda tem Zeca, Um Herói Negro, O Sonho de Jamile, A Turma de Laila, O Aniversário de Aziza, Dia dos Negros e Os Problemas do Júnior, que nós estávamos falando antes. E O Segredo de Ayo, né? É. Maria Rita, os teus livros têm todo um cuidado também com relação à ilustração. Isso que a gente estava falando, que é tema do nosso programa de hoje, que é literatura infantil e representatividade. Quem é que faz essas ilustrações para ti? Como é que é esse processo da escolha, de como essas obras vão ser? Eu tive bastante cuidado na época e a pessoa, a minha ilustradora é a Thuy. A Thuy, o nome dela é a Cláudia Moraes. É uma artista plástica, é maravilhosa. E quando eu a procurei, a professora Leonina Oliveira que me indicou que conheci alguém que trabalhava com a figura humana. E aí eu vou até a Cláudia. A Cláudia tinha uma experiência imensa com indígenas. Ela tem dois irmãos indigenistas, ela morou no Norte, em reservas. Aí ela fica receosa, se poderia ou não, né? Teve que estudar, se preparar para trabalhar com a figura humana do negro, da representação do negro. Do negro. Aí nós fomos, a família esteve lá, sabe? Foi um estudo imenso. É interessante. A Cláudia é tão minha amiga hoje que nós já discutimos inclusive organização de livro. Esse livro aqui foi muito discutido com ela. Assim, sabe? Não, tira isso, bota aqui, sabe? E ela é perfeita. Então, na época, eu pensei assim, como eu quero salientar a imagem da criança negra, afro-brasileira, porque essa criança, ela precisa ser vista. Ela precisa de referências. É, ela precisa de referências. Inclusive nos livros, né? Ela precisa se enxergar e se enxergar bem, se enxergar bonita. Bem representada, né? Exato. Então, eu achava, na época, que tinha que ser um papel muito branco, a folha muito clara, né? Por causa do contraste. A gente vai mudando. Vai mudando. Vai amadurecendo algumas ideias, né? Vai se politizando. Aí, depois, nós já passamos pro papel reciclado, né? Mas a Cláudia, graças a Deus, ela continua... Sempre parceira dessas ilustrações, né? Sempre parceira. Ela é maravilhosa. Ela é uma pessoa, assim, que trabalha conosco. Eu sinto uma companheira de criação. Eu gostaria de te perguntar, nesse sentido, Tu achas que a Lei 10.639, que institui aí o ensino de história afro-brasileira, né? História e cultura afro-brasileira, nos currículos, contribuiu pra dar uma mexida, uma mudada aí nessa questão da produção desse material didático e de literatura infantil? Contribuiu, sim. Porque nós não tínhamos muito material, né? E a partir daí... Porque a lei foi aprovada em março, 9 de março de 2003. De 2003. O Júnior eu lancei no dia 13 de maio de 2003. Nós já estávamos trabalhando antes, né? Com essa matemática, né? Claro, porque a discussão da lei é anterior à promulgação dela, né? Então, assim... Houve uma explosão, né? Nós temos... Tem muita coisa boa, tem... E nós estamos numa sociedade capitalista, né? Nós... A questão é essa, né? Então tem muita coisa vendável também. Mas tem muito material bom. Essa história de chegar nas escolas e os professores dizerem Ah, eu não tenho material? Peraí. Vai procurar. E tem coisas boas na internet. Tem muito material disponível aí, né? Ah, eu posso falar um sonho? Claro. Tu sabe que o meu sonho era poder... Eu não sei como se faz. Colocar esses meus livros tudo na internet pra poderem... Qualquer um acessar, sabe? Pra ter acesso, né? Que bacana essa tua ideia. Porque eu acho que não tem que... Eu não tenho que enriquecer nem ganhar dinheiro com isso. Mas nós precisamos levar essa bandeira. Exatamente. Divulgar pra todos os confins do Brasil para que se tenha acesso. Tem muita coisa boa. Me parece que esses teus livros, a maneira como eles são escritos, a ilustração que tá presente, o que possibilita é o desenvolvimento de um outro imaginário pras nossas crianças, né? Exato, né? O que você entra daquela figura eurocêntrica ou pautada pela branquitude, pela masculinidade, vai incluindo essas diferenças de uma maneira respeitosa na nossa sociedade, que é o que a gente precisa, né? Exato. Uma cultura de paz, mais esperança no mundo. E com a diversidade... Assim como eu me acho legítima para escrever sobre crianças negras ou afro-brasileiras, eu prefiro usar o termo negro, porque nós positivamos, acho também que o povo indígena deveria escrever, publicar como estão, né? Já existe, sim. Já tem material, né? Já tem material, né? O povo cigano deveria ter, o povo... Sei lá eu quem... O ribeirinho deveria ter também, né? Porque nós precisamos... A nossa criança, ela passa por um processo de construção de identidade. Ele precisa se enxergar. Exatamente. E se enxergar bem. Ele tem que se enxergar como alguém que tem um sonho, né? Que tem um projeto de vida, que vai, que vai, que vai... Vai viajar, vai, salta, voa! Ele tem que estar bem representado nesses materiais, né? Puxa vida, né? Vai ajudar a construir esse imaginário da criança, né? Não pode ficar lá no bandido, não pode ficar lá no ladrão só, lá no traficante, sabe? Não, não é isso. Isso é o que a classe dominante quer, que nós pensemos que nós somos. Porque o racismo é isso. O racismo são todos os mecanismos que a classe dominante usa, né? Lança a mão pra se manter no poder. Isso que é o racismo. Então, quando alguém diz, morreu a Marielle, que a doutora que ela se achou no direito de dizer que ela é mulher de um traficante, é pra... Isso é uma forma de racismo. Ela não é igual a nós. Ela não pode estar aqui. Não. O nosso lugar... São todos os lugares. Nós podemos estar em todos os lugares. Sabe? Então, a literatura pode contribuir bastante, sim. Mas eu acho que eu gostaria de... Uma coisa mais leve. Eu não quero ir pra um enfrentamento de mercado. Certo. Sabe? Eu acho que nós podíamos, a partir desse exemplo que tu trouxeste, da vereadora assassinada aí, a Marielle Franco, podia comentar um dado, um lamentável, divulgado aí pela Anistia Internacional, que colocou o Brasil entre os países que mais matam os defensores dos direitos humanos. Então, quando tu vem com esse teu trabalho desde a base, desde a pequenice, né? Desde a infância, nós estamos mudando, tentando transformar uma concepção de vida, um posicionamento do sujeito dentro da sociedade. Exato. Para que essas barbáries aconteçam mais tarde, né? É. Então, a gente está incentivando, é uma cultura de paz. Exato. E que vai refletir num bem-estar pra todo mundo. Que mundo novo é esse, né? Nós queremos... Eu quero que os meus netos, que os meus bisnetos, bisnetos, né? Cresçam numa sociedade igualitária, numa sociedade justa. Eu vi esses dias na internet, uma mãe na Espanha que vai à pracinha de brinquedos, uma mãe negra que leva a criança brincando ali e as outras crianças brancas se retraem e maltratam aquela criança. Meu Deus, não é isso que nós queremos. Não, não é um mundo assim, né? Não é esse mundo que nós queremos. É um mundo com mais igualdade em todas as instâncias. É social, é étnico, racial. E que nós possamos ser respeitados e que nós possamos conviver com a diversidade, né? Cada um dentro do seu... É isso que as famílias têm que ensinarem. Cada um dentro das suas peculiaridades, mas ir aceitando o outro como ele é. É isso que nos faz grandes, né? Exato. É isso que nos faz ser humano, essa pluralidade toda que existe. Eu acho que vai passar essa onda aí, sabe? Essa onda vai passar, porque não é possível. Ainda mais num país como o nosso, que se diz tão cristão ou tão isso ou tão aquilo, né? Nós não podemos legitimar e reforçar práticas que são extremamente desumanas. Desagregadoras. Xenófobas. Xenófobas, né? E que, sei lá, eu... Terríveis, né? Exatamente. A gente tá aqui é pra construir um mundo melhor, cada um dando a sua contribuição. E a tua contribuição tem sido muito valiosa aí no campo da literatura infantil, difundindo toda essa possibilidade de representação e auxiliando na construção do imaginário aí de várias gerações, Maria Rita. E esse livrinho, a minha literatura, né? Ela contribui para a criança afro-brasileira se perceber, se sentir bem, se gostar, se aceitar, né? E contribui para a não negra, para aquela outra criança, também perceber o diferente, sabe? Então, é um... O meu objetivo é justamente a construção da educação étnico-racial, das relações étnico-raciais, né? Pra gente construir um mundo novo, né? É. Só assim a gente consegue avançar como sociedade, né? É o que a gente espera, né? A partir do momento que a gente consiga reconhecer essas diferenças e tratá-las de forma positiva. Estamos indo pro final já de mais uma edição do programa Conexões, aqui pela TV Campos, com a nossa convidada, Maria Rita. Uma mensagem final pra nossa audiência aí, Maria Rita. Eu deixo um abraço a todos os telespectadores, né? Foi muito bom estar aqui, eu admiro muito o professor Flavie, admiro muito a equipe aqui da UFSM, da TV Campos. Aliás, né? Eu acho que a UFSM, esses dias eu disse, né? Isso aqui é uma joia, né? Preciosa que nós, todo mundo, toda Santa Maria tem que aprender a lapidar. A gente não precisa vir aqui só pra ir até o hospital universitário, não. É verdade. A gente tem que vir passar pra cá, vir num domingo passar o dia aqui. Passar o dia aqui na nossa universidade. E essa universidade nós temos que entender que é nossa, é do povo, é do povo negro, é do povo simples, é do povo da periferia. Porque até pouco tempo nós acharmos que não. É, mas ela é de todos nós, né? Então, muito obrigado por esse bate-papo, muito bom, muito esclarecedor. E eu que só tenho fã, viu? Eu que só tenho fã. Que bom, que bom. Até a próxima. Tchau. Tchau.